Ontem teve o dia da beleza aqui na parte Chapecó e os alunos puderam aproveitar para fazer maquiagem, cabelo e até a barba. E todos saíram muito felizes e se achando lindos. Então vamos ver! Para finalizar a programação especial da Semana Nacional de Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, realizou o Dia de Beleza para as Alunas. O projeto aconteceu em parceria com a Facesc. É muito gratificante, né? A gente vem para prestar um serviço, mas é a gente que recebe muito mais do que a gente consegue ofertar. É ótimo para eles que vão colocando em prática o que aprendem na sala de aula e também para sempre uma troca muito gostosa quando a gente consegue aprender e trabalhar com diversos públicos. É essa troca que a APAI busca também. Segundo a professora Ana, com a autoestima em dia, os alunos também trabalham a autonomia. Está sendo uma semana toda especial para eles, né? O objetivo é esse mesmo, é elevar a autoestima, é deixar eles mais empoderados, bonitos, mais autônomos e se sentindo felizes com a aparência deles. Está sendo um dia muito especial, a gente está vendo o sorriso no rosto deles cada vez mais brilhante, né? E é isso que deixa a gente feliz. As alunas adoraram ter um salão de beleza ali dentro da APAI. Fizeram penteados, maquiagens, passaram batom e até colocaram brilhos nos cabelos. Ai, para mim ficou muito importante, eu gostei muito, muito bom. E você está se achando bonita porque está muito linda. Ai, obrigada, hein? Tá, gostou da maquiagem, botou até um brilhinho. Gostei muito. Não foram apenas as meninas que tiveram um dia de beleza. Os alunos da APAI também puderam aproveitar e fazer barba, cabelo e bigode. Uma ação que acontece todo mês aqui na entidade. A barbearia parceira da APAI vai toda a última quarta-feira do mês fazer o serviço de forma voluntária. Diferente de tu ver a reação deles, conhecer a gente, saber a história deles também. A gente conhece a história deles e é bem bacana essa troca de informação com nós. Os meninos não perderam tempo. O Luiz chegou na sala que vira uma barbearia e já explicou para o barbeiro como queria fazer o corte desta vez. É, cortei o lado e deixei uma pancha, gente. Deixou um tupete ali, tá muito bonito, né? Sim. Eu gosto de cortar o cabelo aqui. Eu gosto de vir pra brincar, com as colegas. Eu gosto de tudo. Foi uma tarde muito especial ontem lá na APAI. Então fica aí um abraço para as meninas da Facesc e para os meninos também da Barbearia Casa Nova que foram fazer esse trabalho voluntário e que fazem todo mês esse trabalho aí de embelezar os alunos da APAI. E mais uma vez um abraço para a APAI. O pessoal da APAI esteve aqui também nessa semana e está fazendo uma programação muito especial para os alunos.